Eu cometi suicídio, que foi onde eu vi seu vídeo que... Você cometeu o suicídio? É, na verdade, eu cortei o rosto, o rosto, a outra vez eu consegui me afogar, e essa foi a mais grave. Você tá falando sério, Dudu? É isso, eu tenho marco até hoje, que eu tô aqui. Você vem pro Rio de Janeiro, se hospeda atrás desse luxo de hotel. Sim, comadre, o Copacabana Palace. Mas mulher, só chove. Tem que ficar dentro da prisão, já não basta o medo da influência, do Covid, do Omicron, de todo mundo. Agora a gente fica presa assim, em quarentena, no Rio de Janeiro, comadre. A vida do crente não é fácil, menina, olha só isso, olha só como está o nosso Rio de Janeiro. Nem bem anoiteceu, e já escureceu, e já tá chovendo tudo. Joana e a plantinha. Que plantinha você tá falando? Ah, que o Rony te viu. Tá lá em casa, todas as plantinhas, mas qual que você tá falando? Ah, que caiu no vaso, que... Pois é, menina, tá lá em cima. Você acredita que essa plantinha, eu... Ela caiu no dia que a irmã dele ligou pra mim, falando que ele tava desaparecido. Será que não foi assim? Eu não sei, eu acho que ela me ligou pra ver se ele tava lá em casa. Mas ela me perguntou assim, ela falou assim, Joana, o Rony está desaparecido. Foi assim que ela falou pra mim. E menina, mas minutos antes dela me ligar, a planta caiu lá de cima, e nunca tinha caído. Você não fez isso como um aviso? É, eu tenho até medo de falar, porque eu já tô gravando, tá? Aço nada de falar que nós duas estamos indo lá no batuque, né? Mas antes, vou deixar bem crente, bem ciente aqui, que a vida do crente... Não é fácil. Não, recebe meu xalão, porque você vai na igreja uma vez por semana, ora, prega direitinho. E minha amiga, comadre, esse aqui é meu amigo, né, Dudu? Dudu cabeleireiro, não é o Dudu Senna, meu sobrinho, não. Dudu cabeleireiro, aqui do Rio de Janeiro. Que me fez pagar o maior mico da vida. Ele falou assim, vou levar pra você no restaurante chique. Vou levar pra você no restaurante gostoso. Chegou lá, vou pedir um prato. Eu falei, o que você vai pedir? Vou pedir uns bolinhos. Contigo lá, menina, seis, cinco, seis, sei lá, bolinhos de chuva, né? E ele olhou assim, olhou e perguntou, que negócio é esse que a gente vai comer? Quem teve a ideia disso aqui? Sim. Eita, isso aqui é pra dividir pra dois. Ah, bem, porque eu falei, vamos pro boteco do seu Zé em Copacabana, você quis me trazer num lugar chique? Ah, você é uma pessoa tão... Ah, você vai ter uma ideia, imagina, eu vou pedir você pro boteco. Ah, não, mas eu tô... Eu tava afim do arroz com feijão. Ah, mas eu sou fértil. Como é o seu nome? Oi, Eduardo. Eduardo, você me trouxe onde, Eduardo? É, só que eu venci. Pra quê, comadre? Pra comer o sujizinho. Olha o sabendo que o meu negócio tem arroz com feijão. Arroz com feijão. Acho que alguém saiu ganhando nessa história. Muito obrigado. Eu acho que alguém ganhou. Menina, foi difícil. Aí, quando eu vi o dele, eu falei, não, eu quero uma coisa com mais sustância ou mais coisa. Aí eu vou contar o final, vou contar o final. Voxo. Menina, na hora de pagar, não tem problema. Não tem problema, amigo. Ele não conseguiu pagar lá e eu paguei. Ele ficou o tempo todo atrás procurando um presente. Só que teve um problema, sim, porque eu ganhei, menina, o maior presente da vida. Me pergunta, comadre. Eu já saí da loja com isso. Olha só que maravilhoso esse chapéu. Olha só. Mas agora eu quero saber, na verdade, você me deu isso aqui pra pagar o almoço? Não. Ou porque você queria que eu tenha uma recordação? Porque eu queria te dar a recordação. Eu senti te dar e quando eu sinto te dar um almoço pra pessoa, eu tenho que dar. Senão eu ia ficar incomodado. Não, por favor, moço, gente, por favor. Não, mas eu queria saber, porque essa troca eu não gostei, não. Não, não foi troca, não. Não tem problema, não. Eu senti no meu coração de te dar, porque você me deixou tão em vontade, tão bem. Ai, esse chapéu aqui é a minha cara. Porque eu vou usar muito esse chapéu. É uma coisa que... Esse chapéu eu uso. Eu uso muito chapéu. E sempre que eu vejo você usando esse chapéu, pra mim vai ser assim... Eu vejo você como um anjo. Ai, para. Por que um anjo? Ah, porque... É... Tem momentos da minha vida... Eu posso estar falando, né? Pode. E onde eu... Eu cometi suicídio, que foi onde eu vi seu vídeo, que... Você cometeu o suicídio? É, na verdade, eu cortei o suicídio. Eu estou gravando, você sabe? Eu não posso falar. Não, pode. Você pode falar? Não, eu não tenho problema nenhum. Ah, você cometeu o suicídio. Então eu cortei o ruscuz, a outra vez eu tenho que me afogar. E essa foi a mais grave. Você está falando sério, Dudu? É isso, eu tenho um mato até hoje, que eu estou aqui. Meu pai. E eu estou aqui, ó. Eu fiquei de 10 horas da manhã e fui, né, me pegaram dentro do banheiro, no box, tudo desanguentado, quase 11 horas da noite, chamaram a ambulância. Então, eu, né, cheguei o fundo do poço. E venha o seu vídeo, que, assim, me iluminou, que você sempre fala de a gente se amar, né, é... Não procurar, é, eu vejo muito em você, não... Eu falo, não fica olhando a opinião dos outros. A gente tem que ter pote. Entendeu? E não ligar para o que os outros pensam, o que acham da gente. Se eu ligasse para a opinião dos outros, eu não estaria aqui hoje, no canal. Não teria, não teria saber a opinião. E, assim, eu sou muito grato, porque, realmente, eu fico com você há 5 anos, eu sou muito grato, porque eu adoro seus vídeos, você é uma pessoa que eu vejo que é muito família, busca essa coisa da família, você fortalece os laços familiares, então, para mim, isso é muito importante. Então, para mim, você é um anjo na minha vida, e acho que na vida de outras pessoas também. Obrigada, eu estou assim, é sério, você me emocionou. Não, mas é verdade. Foi a abração do nosso almoço. Não, 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 porque, realmente, assim, não é porque está na câmera, não, mas, realmente, você é uma inspiração para muita gente, muita gente, muita, 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 elas sabem o bem que você faz. Porque tem dias que a gente está triste, a gente liga a TV, bota no YouTube e vê você fazendo aquelas receitas, você limpando a casa, aquilo, nossa, não tem noção. E as faladas que você passa, você, pela TV, você, como é que eu posso falar, transmite uma energia maravilhosa. Eu estou sem jeito, porque a gente é muito obrigada. É verdade, porque, realmente, a gente sente quando a pessoa é do bem, quando a pessoa transparece o bem para os outros, isso é muito importante. Mas, me promete uma coisa, a sua vida é muito mais importante de qualquer problema que for. Você tem que saber colocar isso em coisa, e me promete parar de brincar. Não, não, hoje em dia, eu não faria o que eu faço, porque, tipo, E qual o vídeo meu que te salvou desde a morte? Que é o vídeo, assim, que eu me, assim, Me tirou, foi a história do seu filho, o Tiago. Eu tirei aquela história, porque aí eu lembrei da minha mãe, falei, poxa, eu vou fazer isso, a minha mãe vai ficar, e o sofrimento que ela vai ter. Então, eu pensei muito na minha mãe, porque minha mãe, assim, é a pessoa que eu mais amo, a gente, no início, teve muita dificuldade de aceitação, mas a minha mãe é a pessoa que eu amo muito, muito, muito. Então, eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu vou deixar a minha mãe aqui, e ela vai sofrer. E eu não quero isso para ela, não quero. Porque eu amo muito, muito, muito. Então, aquele vídeo do Tiago, para mim, foi, assim, o vídeo que eu falei, poxa, eu tenho uma mãe, eu vou deixar uma pessoa aqui, que me gerou nove meses, e eu vou fazer isso, entendeu? Então, para mim, aquele vídeo para ele foi tudo. Abriu o episódio, porque eu vi o amor que você tinha, aquela pessoa. É, é, é. Para todos os filhos, todas as pessoas que convivem comigo, que tem muitas coisas que eu não deixo públicas, assim, mas tem muitas pessoas que convivem comigo, que são meus, assim, responsabilidades minhas. e eu trago isso há muitos anos. Então, essas pessoas, e quando a gente tem essas pessoas, elas fazem parte da minha família. E eu confesso para você, em diversos momentos da minha vida, em diversas turbulências, eu não posso chorar, porque eu estou com esse pílido. E, em diversas turbulências da minha vida, eu tive que ser mais forte do que os meus problemas, para poder deixar, dar força de levar comida para essas crianças, ou pagar alguma coisa que eu faço para outras pessoas. Então, sempre na minha vida, eu tive pessoas assim. Não agora no meu relacionamento, que eu tive que ser... Tive, não. Entre aspas, eu fui madrasta de quatro crianças. Então, em diversos momentos da minha vida, onde estava muito difícil de levar, muito difícil de levar, eu tive que sempre pensar, eu vou ter que aguentar, por enquanto, para fazer esse pessoal crescer aqui. Eu vou ter que aguentar, por enquanto, para ajudar algumas pessoas. Eu tenho isso muito dentro de mim. Muito, muito dentro de mim mesmo. O meu pai Celestial, ele me ajudou muito, tem força. E você, põe isso na sua cabeça, sempre. Põe a sua mãe... É, hoje em dia, eu, assim, que às vezes vem esses pensamentos, mas eu sempre coloco a minha mãe em primeiro lugar. Que eu falo, poxa, eu não posso sanar a minha dor e deixar uma outra pessoa no mundo sofrendo por mim. Então, eu penso muito hoje em dia. Hoje em dia eu não faria. Eu sei que às vezes é muito forte dentro de mim, sabe, esse desejo. Mas aí hoje em dia eu tento. E é onde a igreja está me ajudando. Você é evangélica? Eu sou evangélica. Qual igreja? Eu sou da comunidade evangélica da família cristã, que é a CBC. Então, me ajuda muito. Te ajuda muito a entender mais a importância de ficar vivo. E deixar com que o universo, que Deus trabalhe... E Deus. Para o seu desencarno, para o seu pensamento. Não eu vim e fazer isso antes do tempo de Deus, né? Deixar que Deus já age sobre você. Isso, é muito importante. Agora, por que a gente entrou naquela loja do chapéu com o Mado? Deixa eu não calmar esse negócio. Logo que a gente entrou naquela loja cara daquele chapéu. Menina, eu fiquei tímida com esse chapéu. Ah, eu lembro, gente. Olha, uma pregadeira. Aí quando a gente ia nessa loja, as vendedoras, elas têm um jeitinho, não tem? Ai, uma simpatia, gente. Uma simpatia. Não é comum aquelas simpatias, com o Mado. Aí quando ele fala, eu vi que não tinha jeito eu sair da loja sem ele cobrar. Eu falei, eu vou comprar alguma coisa para mim. Daí eu comprei essa presilha, que você acredita que eu não trouxe uma presilha bonitinha? Daí eu comprei essa presilha aqui, que ela custa um salário mínimo, tá? Você lembra o nome da loja? É... Fispam. Fispam, né? Então, aí, com o Mado, eu não satisfei não, eu comprei mais coisinhas aqui, ó. Olha aqui a coisa da loja. Deixa eu tentar abrir para mostrar. Para você ver. A comadre que é comadre mesmo, ela sabe que eu uso muito chapéu. Aqui é o chapéu meu que eu estava usando de Panamá. Esse aqui é o que eu estava na hora. Mas quando ele me deu esse presente com tanto amor, comadre, que ele não ligou para preço, não ligou para nada. Ele veio e me trouxe com tanto amor que eu falei assim, gente, eu quero esse chapéu aqui. Aí, ó, já virou o meu chapéu da vida. Já virou o meu chapéu da vida. E ele é lindo, né? E sempre eu vou lembrar desse chapéu do nosso encontro. Ai, menina. Eu comprei também nessa loja. Cada paninho lá comadre custa uma coisão. É umas empatia da loja. Eu comprei nessa loja aqui. Aqui, ó, para você ver o meu clipe que eu estava lá no Capelo da Mulher. Eu falei, não, uma mulher elegante que você não pode usar. Não, gente, não. Não. Aí, menina, eu sempre quis comprar esses paninhos aqui, ó. Você aprendeu como coloca? Você é cabeleireiro? Vamos lá, irmão. Ela compra, olha só, esses paninhos aqui. Não é nem turbante. As judias usam muito isso. Olha que interessante, comadre. Aí, coloca aqui, né? Isso. Ela falou que não pode cobrir a orelha. Aqui é o segredo. Olha aí. Eu decidi por uma cor neutra, porque aí, olha aí, gostou? O que você achou? Eu estou com a cara assim, com o Márcio, você que está assistindo, é porque eu estou com um peeling ainda, que não soltou ainda. Deixa a pontinha da orelha sobrando. O que você achou? Você achou que eu fiquei elegante? Eu achei. Que aí eu ponho os meus óculos legais, né? Eu tenho que eu pareço daquelas mulheres da autossosciedade, da época de 80. Ai, sério? Eu não sei se você já assistiu aquele filme Histórias Cruzadas, que a da minha mãe, da minha, que é repórter, ela usa muito esse estudante. Sim, porque as judias, elas gostam muito de cobrir a cabeça, né? E a importância que faz uma pessoa. Você botou um colar no vestido com um colar de pérola e não pode. Nossa senhora, eu estou assim, bombando. Eu estou bombando já da vida. E também, comadre, eu comprei essa outra presilha aqui, por culpa da mulher. Olha que... Essa eu não te vi. Você vê. Por isso que a minha conta saiu caro. E eu não vou falar os preços, não. Então, você vai lá na loja. Loja, como é o nome da loja? É Fispam. Fispam. Pois é. Pode, não tem problema. Eu só não vou colocar o link da loja aqui embaixo. Você luta aí, você é que lute pra achar. Mas eu comprei. Não, esse caro, gente. Não, esse aqui eu comprei. Esse é lindo, eu gostei. Agora, olha no cabelo. Põe atrás pra comadre saber mesmo que você é cabeleta. Deixa eu tirar aqui pra comadre ver. Tá aparecendo ali no cabelo. Só não fica na frente dela aí. Então, que a senhora vai ficar falando. Não, você não tá na frente não. Olha como que fica delicado isso. Gente, eu vou usar muito esse turbante. Assim que esse piso sair... Olha como fica lindo. Não ficou? Ficou lindo. E a outra é de Madre Pérola. Olha essa comadre. Põe essa assim de cima. Só pra comadre ver a diferença. Põe direitinho, porque senhora vai ficar lá que você colocou no outro cabelo. Eu botei um embaixo e eu pensei. Pois é. Aí, comadre, gostou? Olha, esse YouTube, ele me dá muitas coisas boas. Eu sempre olho as coisas boas que o YouTube me dá. E um dos maiores presentes que acontecem na minha vida são pessoas como você, seguindo. Pessoas como você, que eterniza o nosso momento. Isso aqui vai estar eternizado pro resto da minha vida. Porque além de ter, de ser de boa qualidade, esse chapéu, a gente... Eu sempre vou lembrar desse momento. Mas uma coisa eu quero falar bem claro. Nunca pense que você não é importante. Porque hoje você já faz parte da minha vida. Obrigada. Muito obrigada. E eu queria muito deixar o seu link do seu Instagram aqui embaixo. Pode? Porque aí você, comadre, vai lá visitar o trabalho dele de cabeleireiro, dá uma força e deixa um monte de mensagenzinhas bonitinhas pra ele acreditar que sempre tem jeito. Não é isso, comadre? Ah, empregada. Agora a gente vai começar o vídeo com presente, ou lhe dar o vídeo com outro presente. Nossa, a gente tá se tornando amiga. E as vendedoras muito lá. Ah, empregada, nossa. Me dá um abraço. E me responde uma coisa. Ai, gostoso. Quantos dias por semana que tem vídeo nesse canal aqui no YouTube? Todos os dias. Mas todos os dias é muito vídeo? Você não acha muito vídeo, muita joaninha, não? Não, muito não. Não, não. Vamos ouvir três dias por dia, eu acho. Ai, que é bom. Foi uma rola pra comadre. Curte, comente. Curte, comente, compartilha. A joana crescer cada dia mais e ajudar outras pessoas que necessitam. Em nome de Jesus, não é isso? Isso. E a gente vai terminar esse vídeo hoje de uma forma bem especial. É você orando pra que o Senhor possa nos abençoar sempre. Claro. Senhor Deus, Pai, querido Deus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de conhecer esse anjo na minha vida e na vida de outras pessoas, Deus. Que o Senhor tenha abençoado o lar dela, Senhor, a família dela, o esposo dela, Deus. E todas aquelas pessoas, Senhor, que ela venha a ter contato, Pai. A abençoa cada dia mais, Senhor, que ela é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, um coração grande, uma pessoa de uma alma, assim, que eu não tenho nem o que me explicar, Deus, o Senhor conhece muito bem a Joana, Pai. Então, Deus abençoa ela nessa caminhada, Senhor, protege ela de todo mal, Senhor, de porém, presta, de todo espírito de contenda que venha sobre a vida dela, Senhor. Todo mal que queira atrapalhar a trajetória dela, Senhor, que o Senhor tenha tirado a vida dela, Senhor, o caminho dela, Pai. E deixe a hora, Senhor, te peço, guarde e proteste os caminhos dela e a vida dela, Pai. Cada dia mais, Senhor, ela possa vir salvar outras pessoas, Senhor, com essa alegria, com esse humor, com essa paz de espírito que ela transmite, Pai. E assim, deixe a me agradecer por isso, Senhor, e por esse dia, por esse momento maravilhoso, que eu nunca vou esquecer de ter conhecido ela, Pai. E assim, Deus, nos derra a oração, Pai. Amém. Amém. Obrigada. Ah, obrigada. Foi de... Ah, obrigada. Obrigada a você, Pai. Amém, Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL